Olá, queridas irmãs e irmãos, hoje venho trazer a vocês a atualização das parciais das atas do comando Mikael Kostariana em solo. Tenho certeza que alguns acharam que seria dos Insights, né? Mas não é. Mais uma vez, venho solicitar a vocês que utilizem do seu coração para receber toda e qualquer informação, independente de onde venha. Utilize o seu cardíaco. De que forma? A forma que eu utilizo é a meditação. Tem funcionado para mim? Então funcionará para qualquer um nesse planeta, tenho certeza. Novamente, digo a você, caso não entenda alguma frase narrada aqui, leve essa sua dúvida para suas meditações noturnas ou diárias, como queiram. Faça a pergunta sem nenhum formalismo. Naturalmente, a frase da ata ou do Insight, qual o significado dela? E se prepare para receber a informação a qual você solicitou. Tenha paciência e esteja aberto, com as suas energias limpas, com a meditação em dia. E eu tenho certeza que todas as informações que você necessita chegarão até você. Vamos então com a nossa atualização. Parcial do Comando Mikaelico Astariana em solo. Número 000059. Ciclo semanal. Em 8 de novembro de 2021, no tempo atemporal. Conselheiros visitam tribos indígenas e ajudam na identificação das plantas medicinais. Festa de casamento da tribo acontece. Laços de amor dos sagrados unem tribos. União é o caminho, amados. Alacte e Rei Arthur correm no campo. Faixas etárias de 11 a 20 anos. Todos casais felizes. Jardim do Éden é visualizado no coração dos conselheiros. Mãe Divina comunica. O amor é a chave. E a chave é o amor, que são vocês. Gaia pulsa na cor rosa e anjos bailam em volta de Gaia. Na plataforma da nave, na sala de comando, Astar e sua chama entram e comunicam. Estão prontos? Nave vira e aparece o planeta Terra. Astar aperta um botão e a nave transmite uma onda energética para Gaia. E outras naves também transmitem essas ondas. Novas fases iniciadas. A luz comemora. Mãe Maria é visualizada abençoando toda a humanidade com um manto azul de proteção. Curando tudo e todos. Sananda comunica. Para visualizarmos nossa mente. Cada pensamento seja suavizado e neutro. Para assim encontrarmos o equilíbrio interior. Cada energia que chega à mente deve ser neutralizada, não se ligando mais às velhas energias. Cada humano é uma gota, pertencente ao oceano de amor incondicional de Deus Pai e Mãe. Agora é hora de nos juntarmos nesse oceano infinito de amor, de paz e bênçãos, nas 24 horas do dia. Em reunião na plataforma do Cosmos, a Lacte e demais conselheiros deliberam sobre suas funções com intenção de assumir os postos em definitivo do seu plano de alma. Tomar os assentos necessários para suas determinadas funções agora. A família cósmica comunica. Amados irmãos, muito se tem falado sobre energias. Dizemos que cada energia no agora é necessário refletir se aquela energia você quer para você, você quer nutrir. Aquilo que for seu, chegará a um meio de ir até você. O tempo divino é certeiro e correto, amados. Não apresse em vossas mentes com algo que ainda não está na hora. Fique apenas com a energia que quer nutrir, que quer estar na sua vida. Não percais o tempo precioso de cada segundo na Terra, nutrindo algo que não é de sua natureza. Descubram suas potencialidades, descobrindo aquilo que é de vós, aquilo que é seu por natureza. Todo o resto é descartável. Estamos muito felizes com os irmãos que nos escutam. Falamos na verdade dos céus. O paraíso na Terra está dentro de ti. Busque e recupera aquilo que te pertence. Nós despedimos em Amor e Luz, sua família cósmica, Aloha. Elfos recebem conselheiros que conversam sobre os acontecimentos nos cosmos. O cosmos está reverberando energeticamente. E planetas que não têm a prisão da Matrix de terceira, quarta ou quinta dimensões, mas têm a consciência estelar, estão cabeando energia diferente que altera o DNA. O projeto Terra está libertando trinta e poucos mundos onde tem barreira de frequência e estão acessando as lembranças cósmicas. Todos estão tendo um upgrade energético. Em reunião, todos os conselheiros com a Star-Sharan. A reunião é sobre uma decisão, pois aconteceram uma série de eventos que possuem energia suficiente para acelerar o processo da transição planetária. Conselheiro opina para aumentar os amparos tecnológicos para suportar o evento na Terra. Elmória comunica. A total liberdade dos humanos será o desligamento a coisas da matéria. O irreal se tornará real e somente a energia do amor criará um novo. Em reunião, conselheiros presentes. Arcanjo Miguel também. Sobre o assunto balanço energético do planeta. As fases foram avançadas. Segundo essa informação, temos 100 vezes o quanto energético para transmutar a energia negativa acumulada e parada ao longo do tempo. Comando Micaélico Astariano. Principais funções. Guarda do Trono Cósmico. Patrulhamento nas dimensões de experiência. Recebido pelo coletivo Comando Micaélico Astariano. Registro atemporal para o portal 3333. Redigida por Alacte e Mira. Gratidão a todos vocês, minhas queridas irmãs e irmãos, que continuam contribuindo com sua curtida, compartilhamento e comentário. Caso você não saiba, este seu ato é um trabalho para a luz. Pois, mais uma vez, eu vou dizer a vocês que curtindo, compartilhando e comentando, nós conseguiremos alcançar o maior número de pessoas com estas mensagens. Por isso, solicito a todos vocês que façam com todos os canais, com todos os vídeos, que vocês sentirem em seu coração, que as mensagens ouvidas são mensagens que levam energias de amor e de luz. Compartilhem, curtam e comentem sem moderação. Gratidão a todos vocês, mais uma vez, pelo carinho de vocês que eu recebo a todo momento, através do privado no Telegram, do nosso grupo da Ascensão de Gaia no Telegram, e aqui mesmo, nos comentários desta plataforma. Que a Deusa Mãe e Deus Pai do Sol Central derrame energias de amor e de luz, de amor e cura, de amor e harmonia, de amor e equilíbrio, de amor e paz. A todos vocês, a todos nós. E Namastê.